Tate, 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 tato! Olha a baba do guiavo saindo pra todo lado Olha a baba do guiavo saindo pra todo lado E havia uma rapada e sabia que eu marro tava lá em casa, não pra? Depois eu mostrei o seu entornado, e começou a se babar E aí a rir da língua Tate, 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 o rio Isso aí é tirando, que eu fiz. Autoria é tua. É isso aí? É meu. Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Vai pro inferno. Aí é do Mirão. Não, mas fala agora lá do rei, conta do rei. Epa! Com o rei que eu posso fazer essa música linda e maravilhosa. Eu fiz do papo do Jantarino. Vai pro inferno, agora vai pro inferno. E que guarde o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não venha, eu estou a lhe esperar. Tudo é tão rique, por não te interessa. O que demais existe, quero que você me aqueça deste inverno. E que tudo mais, lá pro inferno. E que tudo mais. Tá junto, né? É. Lá pro inferno. Tá, 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 tá. E que vale a minha boa vida de playboy. Que... E... E a solê não me disse. E a linda não me estrói. Isso que a música é boa. No começo, no começo não, no começo. Hein? Não, não. Agora, agora mudou o repertório. Professorinha, professorinha. Professorinha. Professora, professoria do bar onde eu moro. Será que você não saiba? Que é por você que eu choro, professora. Precisamente não preciso estudar. O meu nome é escolar, só pra aprender falar. Um estuda lição, outro estuda tabuada. E eu que não sou criança, não preciso estudar nada. Professora, me responda, por favor. O que é que eu vou fazer pra conseguir, seu amor? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee